Será que eu faço um vídeo igual aquele cara que fez o vídeo que entendia das abelhas? Olha aí Caraca, hein? Eu, hein? E aí galera, beleza? Parei aqui um pouquinho pra mostrar pra vocês Sertãozão aí, ó Tamo aqui em Goiás Um lugar bonito aqui Parei pra dar uma mijada ali, ó E vim dar uma esticadinha nas pernas Pra dar uma olhadinha pra vocês Porque é muito bonito aqui, viu? Nossa plantação Show de bola Taturinhas é um espetáculo Tô estreando meu pauzinho de selfie aqui Pra vocês verem aqui, ó Olha lá, lá naquela árvore Tem um pinzeiro E tem abelha Eu vou lá tirar um farro de mel Eu quando fui adolescente Deixa eu explicar pra vocês Eu fiz curso de apicultura Então eu sei lidar muito bem com isso aí É, só basta você fazer uma fumacinha Que elas ficam bem mansinhas, sabe? E Tem, nós temos duas espécies Que produz mel aqui Que é a abelha europeia E a africana Que é um pouco mais brava, sabe? Mas é A questão de De habilidade Olha lá, não sei se vocês estão vendo lá, ó Deixa eu inverter a câmera aqui pra vocês verem Lá naquele Naquela área Estão vendo? É um pinzeiro lá, ó Só que tá cheio de abelha Eu vou Eu vou ver se consigo tirar um favinho de mel lá Pra ver se eu mostro pra vocês Olha, gente, peraí Peraí que tá Tá aparecendo uma raizu, mas é A hora da próxima Olha 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 Tchau, tchau. Não consegui tirar o onel e essa espécie ali é uma espécie nativa, muito ignorante, não é daquelas que eu conheço não, ainda bem que eu luto um pouco de Kung Fu, que eu consegui me esquivar um pouco, ai, a gente tem um ferrão aqui, e a sorte de ninguém que eu não sou alérgico, ai, que dor, mas eu matei umas vinte, eu tinha, assim, umas quatro, um milhão e quatro, mais ou menos, mas aquela espécie ali é nativa, eu pensei que era europeia, mas era daquelas ignorantes, ainda bem que eu tenho um pouco as mães, senão elas tinham me ferrado, literalmente, minhas costas parecendo um pé de jabuticabeira, rapaz, cada caroço desse tamanho, assim, ainda bem que eu não sou alérgico, ai, mas vou tacar fogo naquela desgraça lá, vou jogar um pano com ódio diesel, ai, vai, quase que eu consegui, quase que eu consegui, Obrigado.